Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu gostaria de abordar um assunto que, sinceramente, até o dia de hoje não tinha me passado pela mente, o questionamento, um texto bíblico que as pessoas leem, as pessoas comentam, as pessoas falam, mas nesse aspecto em particular, sinceramente, eu ainda não ouvi ninguém falar a respeito, simplesmente relatam, mas sem entrar nos pormenores e nos detalhes. Eu queria falar sobre aquele texto de Mateus capítulo 4, quando logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e eu gostaria de falar sobre o contexto dessa tentação. De acordo com a história da humanidade, a cidade de Jericó é a cidade mais antiga, em torno de 8 mil a 9 mil anos antes de Cristo, aliás, é exatamente isso, antes de Cristo. E só nisso aí já é um pouco, um tanto quanto contraditório, porque de acordo com a cronologia adâmica, o mundo tem 6 mil anos, não é? 6 mil anos de acordo com a cronologia adâmica. E na arqueologia, na história, Jericó entra com 8 mil, 9 mil anos antes de Cristo, enfim. Há um tanto quanto, um pouco de discrepância nisso aí, mas esse não é o tema do momento. O tema do momento é sobre a tentação. E por que eu citei a cidade de Jericó? Porque foi no vale do Jordão, fica o pé de Jericó, que aconteceu a tentação. E no relato da tentação, segundo o livro de Mateus, também está nos outros evangelhos. Mas eu gostaria de citar aqui, particularmente, o texto de Mateus, no reciclo 8. Ele diz o seguinte, novamente, o diabo levou a um monte muito alto. Esse monte é um monte que existe lá hoje, o mosteiro da quarentena, que é muito visitado pelos turistas da quarentena, por causa dos 40 dias de jejum que Jesus praticou no deserto. E essa montanha faz parte do contexto, nesse momento que o diabo leva ele até esse monte muito alto, que fica a 6 quilômetros de Jericó, e diz, aliás, antes ele diz, ele mostra a Jesus, está no relato bíblico, todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo. Demonstrou-lhe todos os reinos do mundo. Eu queria falar sobre esse assunto em particular. Qual a altura dessa montanha? A montanha da quarentena, a montanha que fica a 6 quilômetros de Jericó. Se você buscar no Google, você vai encontrar fotos dessa montanha. Eu não encontrei a altura dessa montanha, mas eu encontrei que a cidade de Jericó fica 240 metros abaixo do nível do mar, o mar Mediterrâneo, e, obviamente, se essa montanha é alta, ela não é tão alta, porque só a cidade de Jericó já está 240 metros abaixo do nível do mar. E essa montanha é uma montanha normal, como outra qualquer. Há uma vista muito bonita, mas, pelo relato bíblico, teria que ser uma montanha no mínimo da altura, aliás, da altura não, teria que ser muito mais alta do que o Pico Everest. Teria que ser muito mais alta do que o Pico Everest, que é em torno de 8 mil metros de altura, se não me engano. No entanto, essa montanha é uma montanha pequena. Agora, eu queria entender como foi que o diabo conseguiu mostrar para Jesus. Todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, foram avistados do alto dessa montanha, a montanha da quarentena, a 6 quilômetros de Jericó. Sinceramente, eu queria que alguém, por gentileza, postasse aqui, nos comentários, como é que se explica essa visão de todos os reinos do mundo do alto de uma montanha simples. Não há relato geográfico de que essa montanha possa ter uma altitude, aliás, não há relato de que montanha nenhuma no planeta Terra possa avistar todos os reinos do mundo, mesmo porque os olhos humanos não alcançariam, ah, mas é Jesus, ele conseguiria enxergar e tal. Sinceramente, teria que ser com um telescópio, com uma luneta muito potente, e teria que ser uma montanha bem mais alta do que o Pico do Monte Everest, para que você enxergasse todos os reinos do mundo. Eu não estou duvidando, mas eu estou só reafirmando que a Bíblia realmente é um livro que necessita de muita fé para ser lido e compreendido, porque se você não ler com fé, você não vai conseguir entender absolutamente nada. Dentro da fé bíblica, o relato é muito claro, que do alto dessa montanha, bem próxima de Jericó, que fica 240 metros abaixo do nível do mar, foi possível enxergar todos os reinos do mundo. Uma montanha simples, eu quero apenas entender como foi que o diabo e Jesus conseguiram, e quem estava lá filmando, não sei quem era que estava lá relatando, porque estavam os dois sozinhos, também é outro assunto a ser abordado. Quem foi o relator que assistiu a cena e descreveu isso tudo depois dos quatro evangelhos. Esse é outro assunto a ser abordado. Para já, se alguém, por gentileza, puder me informar como foi possível isso, por gentileza, me presta essa gentileza. Um abraço grande para você e até a próxima.